Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn segundo episódio da nossa série dos dentes de ferro né eu tô preparando aí para vocês aí um guia a respeito da água no jogo tá a água dos recursos mais importantes do jogo e por consequência também é o mais complexo tá merece um vídeo a parte tá não é um tutorial lembrando tá eu não gosto muito de fazer tutoriais em jogos é a palavra tutorial me incomoda um pouco porque tutorial tem mais a ver com ensinar a fazer né eu não gosto de ensinar a fazer eu gosto de mostrar como funciona e aí cabe a pessoa né desenvolver o que ela quiser com essas informações né então eu não sou muito fã da palavra tutorial a respeito de jogos não eu apesar de eu já ter usado né no passado eu prefiro guia né eu prefiro fazer um guia para demonstrar para vocês como a mecânica funciona e a partir das mecânicas vocês desenvolvem suas próprias criações então vamos lá a água é um recurso complexo né ela tem ali suas complexidades tá mas no geralzão assim você vai entender muito bem como funciona e garanto que o game seu gameplay vai vai melhorar muito com isso beleza o vídeo eu tô preparando vai sair lá para o meio dessa semana provavelmente ok vamos lá estamos com os dentes de ferro né temos aí 15 castores é 13 adultos e duas crianças mas é qualquer diferença do adulto para criança já falei no episódio passado o adulto trabalha a criança só come e bebe e não produz nada porém tem um detalhe importante que eu não citei tá os adultos eles né tem todas essas características aqui para o que para né melhorarem as suas condições de trabalho e isso dos dentes de ferro tá melhorar as suas condições de trabalho e ser mais rápido ser mais eficiente né o os adultos porém as crianças se vocês prestarem atenção elas têm status diferente tá as crianças dos dentes de ferro né elas precisam de vida social para aumentar a taxa de envelhecimento olha aí que interessante então eles envelhecem mais rápido quando eles têm vida social e lazer né nutrição da expectativa de vida nutrição 2 expectativa de vida nutrição 3 expectativa de vida e conforto né da expectativa de vida e mais velocidade de caminhada então fazer vida social para as crianças é um bom negócio vai fazer com que eles envelheçam 20 por cento mais rápido tá então vamos fornecer aqui uma vida social peraí e lazer aqui ó tá vendo a vida social e vida social é esse aqui cabe 6 esse aqui cabe 5 esse aqui pode ser colocado acima do chão ou seja em cima de uma casa né pode ser colocado assim né e esse aqui só pode ser colocado no chão como aqui vai ser uma área de casa acho que eu vou colocar aqui ó colocar aqui deixa eu ver se deu aqui espaço deu né deu tá bom aí eu passo uma rua em linha reta assim e aí eles vão fazer a vida social para as crianças né os adultos precisam de vida social não os adultos os dentes de ferro eles não precisam de vida social porque a vida social serve para os calda presta se reproduzirem perdão então vida social não causa nada para eles não é um atributo é como eu posso dizer válido para eles eu acho que eles nem fazem vida social para falar a verdade que eles nem usam isso aqui eu acho os dentes de ferro tá mas o restante tudo faz muita diferença então é o lazer aumenta a velocidade de trabalho porém o lazer fica meio complicado porque a gente só consegue liberar eu acho que só tem uma estrutura de lazer que é o esse cara aqui ó que é o carrocél ele gasta 400 ele é caro ele é caro ele é late game tá então satisfazer o lazer dos castores pode esquecer porém nutrição 1 e nutrição 2 a gente consegue liberar nos primeiros momentos do jogo aí né que é plantando cenoura e plantando batata né então cenoura a gente já tá plantando e batata a gente já tá plantando também e colhendo já tem duas batatas colhidas ali ó acho que não tem ninguém operando só aqui ó mas já tem batata ali disponível para eles né é comentaram a respeito do deixa eu aumentar a velocidade do jogo para as crianças já envelhecendo né comentaram a respeito do do local de plantação se eu não me engano foi o foi o natan né o natan comentou é o seguinte tá depois eu vou fazer o guia vou explicar melhor como funciona mas assim se o solo não for fértil se o solo não tiver o mínimo de umidade tá os castores nem plantam então vou puxar aqui ó uma área desértica aqui vocês entenderem o que eu tô falando vou puxar uma área desértica aqui ó eles vão plantar vou começar a plantar se a área não tiver o mínimo de umidade o mínimo o mínimo de umidade eu vou explicar respeito da umidade depois eles não plantam então vocês podem ver que eu tava perdendo área de plantio aqui no canto aqui ó porque era uma área válida de plantio ó aqui eles não vão plantar tá aqui é desertão mesmo puro tá vamos liberar aqui a área da pesquisa para quando eles estiverem disponíveis já tem quantas pessoas aqui esse aqui tem um cara trabalhando no centro de transporte mas eu coloquei para cinco e aqui tem dois trabalhando aqui mas não precisa de tanta gente aqui também né vamos ver se nossas escadas estão prontas já tá pronto a gente já pode descer para cá e pegar essas árvores aqui pegar mais troncos porém deixa eu ver como é que tá aqui o meu caminho até lá colocar uma rua aqui e uma rua aqui vamos ver se eles estão chegando até lá clica aqui no ó tá vendo já tá começando a ficar vermelho tá o que que isso significa esse é o caminho máximo que um castor vai percorrer para fazer alguma atividade tá então se eu puxar essa rua aqui assim e puxar assim vocês vão perceber tá que mesmo dando área de construção os castores ainda conseguem chegar até aqui ó tá vermelho tá vendo mas eles ainda conseguem chegar até aqui se eu expandir ainda mais essa rua aqui vou puxando 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 vai chegar o momento que vai sumir ó aqui já sumiu tá vendo eles chegam até aqui mas daqui para cá eles não eles não é eles não passam andando tá mas você colocar uma estrutura de coleta por exemplo colocar aqui um um lenhador ele consegue pegar todas essas árvores tá ele só não vai até aquele só não caminha a passando desse ponto aqui é para chegar até construções tá se ele chegar numa construção que vai numa área mais longe que isso aqui ele vai executar o trabalho beleza então vamos pensar aqui deixa eu ver ó a área do plantio aqui que tinha para plantar eles plantaram ó tá vendo então vou remover agora essa área aqui que eu sei que que aqui eles não vão plantar essa área aqui é seca tá tá Marcelo mas essa área aí tá um pouco desértica aí essa ele vai crescer mais devagar vai afetar olha pelo que eu testei não tá o crescimento é o mesmo o rei de crescimento é o mesmo tá a quantidade que vai fornecer de produtos é o mesmo tá durante o episódio vocês vão ver tá aqui ó plantei tudo aqui junto aqui ó tá conforme eles foram plantando de baixo para lá de cima então esses aqui vão nascer primeiro né esse daqui de baixo e os de lá de cima vão nascer por último por isso que tá 17 por cento mas assim o rei de crescimento é o mesmo tá e o de cor e o de colheita também a mesma quantidade aí também comentaram a respeito de deu priorizar a colheita ó depende tá depende tipo se você priorizar a colheita você atrasa a é o plantio se você priorizar o plantio você atrasa a colheita né então é uma faca de 2g como é que você pode fazer para resolver esse problema o ideal é que você tenha fazendas né que não alcance não tem um alcance do outro que se não eles vão até lá né eles vão ir até lá a gente não tem como diminuir o alcance da fazenda infelizmente a batata tá nascendo então o que que você pode fazer para lidar com isso tá eu posso colocar por exemplo outra fazenda aqui e dividir esses dois castores um eu priorizo colheita e o outro eu priorizo é plantio tá e cenoura né no caso esses dois aqui eu priorizo na cenoura e esse e esse cara aqui tá priorizado eu posso fazer mais uma tô com 50 e poucos tronco ali ó vamos fazer mais uma fazendola aqui é aqui é o lado que dá para plantar mas tudo bem né faço mais uma aqui e tira essa área aqui para fazer mais uma forma desse lado aqui eu vou eu vou limpar essa área aqui vamos remover aqui ó opa remover coisa demais aí remove essa área aqui e remove isso aqui aí acho que eu posso priorizar essa remoção aqui na parte de prioridades eu posso priorizar aqui eles vão ver aqui eles não né ele né só tem um por enquanto tenho 13 adultos eu tô deixando eu vou fazer o seguinte aqui os cara que carrega aqui eu vou deixar só um por enquanto porque senão os outros que nascer eles começam a vir para o centro de transporte a pesquisa já voltou acontecer já tem um pesquisando já já me ajuda já faz uma diferença aí e o cara que tá plantando as árvores ele tem muito serviço para ele aqui né então nem preciso me preocupar muito com ele mas ele alcança toda essa área aqui né é se vocês repararem vocês vão ver que perto da água que parece né tem a impressão de que o solo é diferente né tem a impressão de ser um solo um pouco mais fértil tal mas não é tá é só visual mesmo tá aqui é o crescimento é o mesmo a umidade ela é a mesma daqui até é a mesma não né ela é menor mas ela peta as plantações da mesma maneira tá então não não se enganem vamos tirar aqui um cara daqui da daqui para ele ir para as outras falta um na grelha ainda falta um na grelha eu tô produzindo tábuas eu deixei aqui é proibir tudo mas isso aqui tá estamos com um problema aqui né porque mesmo é colocando ali que eu só quero 20 tábuas aqui nessa nesse armazém pequeno aqui eles continuam trazendo tábua para cá né eu já tô com 24 tábuas e eles vão encher até quando eles vão encher até 200 mano é um negócio que não dá para entender ó tá vendo tem quatro tábuas aqui e tem 24 aqui dentro tipo tá meio tá meio bugado tá meio bugado mas a gente chega lá vamos aumentar aqui a área de plantio de cenouras aí muito bom tá é o ideal seria que eu fizesse uma roda d'água agora que eu tenho bastante madeira né os troncos estão começando a sair aí em grande quantidade e eu acho que esses daqui já estão ó já tá quase lá 80 por cento já esses aqui eles aqui dão oito troncos tá essa árvore aqui os pinheiros vão nascer praticamente todos ao mesmo tempo aí beleza eu tô com a leve impressão de que ele não tá alcançando tudo em volta hein tô com essa leve impressão de que ele não tá passando daqui ó posso tá errado mas eu acho que ele realmente não vai plantar além disso aqui ó mas beleza para gente dar uma olhada lá enquanto sair não não importa muito vamos fazer outra área de fazenda aqui assim ele já construiu aqui não mas tá trazendo os troncos produtos seria interessante nesse momento aqui mais gente construindo né eu não tenho nenhum desempregado as crianças estão saindo aí ó vai sair mais duas crianças agora deixa eu ver aqui se eles executam a vida social ó vamos ver se os adultos vão é eles vão eles vão mas enche muito rápido né não tem efeito nenhum infelizmente a gente não tem como colocar aqui que é não vai trabalhar né não vai fazer né eu não posso priorizar por exemplo que só crianças vão utilizar a estrutura infelizmente tá mas estética ali dá uma velocidade de trabalho para eles a estética dá mais 10% então e atrás da estética que fica aqui na parte de decoração não é uma má ideia né liberar aqui o o vasinho aqui ó o banco não dá nada né mas o amor e tinha aqui ela dá estética então da estética pelo menos para casa é um bom negócio porque custa pouco né é barato colocar aqui ó um aqui um aqui né vamos priorizar a essa construção daí no próximo dia eles vão ter mais 10% de velocidade de trabalho tá a respeito da água eu vi tem duas bomba aqui tá à toa tá à toa né Marcelo quantos castor eu preciso para produzir água para minha para minha colônia aí de castores ó tá eu vou eu vou jogar aqui para vocês alguns números aqui tá não quer não quer dizer que eles estejam 100% corretos tá mas assim um castor 100% motivado com 100% de produtividade em 24 horas tá com locais disponíveis para ele descarregar água ele pode produzir água para 70 castores tá ele pode produzir água para 70 castores mas como tem o tempo de andar o tempo de comer né esse tempo de descanso que a gente dá para ele que eu nem sei porque que eu tô dando tempo de descanso para os castores dente de ferro tá eu acho que eu vou diminuir isso aqui viu vou diminuir isso aqui vou diminuir vou colocar 20 horas de trabalho só para as crianças poder fazer o bem-estar lá tá só para as crianças poder fazer o bem-estar e para os adultos comerem e beberem mas assim um castor desse aqui tá com um local disponível para esvaziar água porque ele mesmo enche ele mesmo esvazeia tá ele mesmo vai pegar a água aqui vai carregar para para um desses armazenadores aqui quando tiver espaço né no caso aqui já não tem mais espaço então pelo menos 35 castores ele vai manter tá só esse cara aqui pelo menos 35 castores ele vai conseguir manter então se você tem o seu reservatório de água próximo ao castor que tá tirando a água ele vai conseguir manter uma colônia razoável aí de castores sozinho tá então já fica aí a dica aí para quem não sabia tá eles vão construir já construiu aqui a outra não eu vou separar essas essas fazendas aqui então eu vou tirar aqui já tem um só já estão construindo aqui não é que eu preciso de mais castores construindo né então vamos aumentar aqui mais um aqui para ajudar tá na construção né esse aqui tá na entrega beleza aqui é só uma questão de tempo até o boom populacional acontecer né é que também fazer mais mais caso acho que mais dois casulos acho que fica interessante não fica não mais dois casulos acho que dá para gente brincar vou colocar eles dois aqui ó opa coloquei para o lado errado esse aqui ó tira daqui colocar mais dois aqui pronto aí show de bola ó era só impressão para mim tá ali tá plantando assim ó tá plantando sim aquele vai plantando em círculos né em torno do daqui da da florestar então ele tá plantando deixa eu até colocar aqui para ele plantar mais esse bordo aqui ó aqui aqui aí consegui ocupar toda a área aqui beleza não tá avisando que vai vir nenhuma seca nascente tá de boa ali então o a roda d'água né que gera energia através da água ela precisa de um fluxo de água né água parada não gera energia então quando acaba a época da 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 nascente né quando chega a época da seca a roda de água ela para de produzir energia né esses castores aqui infelizmente né eles não geram energia através do vento né esse aqui seria um ótimo mapa para começar com os calda presta nada porque essa parte superior aqui ó seria ótimo para colocar os os catavento lá né para gerar energia mas infelizmente não vai rolar aqui ó a criança aqui ó vamos ver como é que ela se ela tá suprindo a vida social aqui vamos lá a lá vida social taxa de envelhecimento mais 30% então ele vai chegar aí na idade adulta vai poder trabalhar é 30% antes do que né do que o esperado muito bom então eu tô curtindo aqui ó velocidade massa expectativa de vida tá só falta mais um aqui da expectativa de vida que a nutrição 3 que a gente só consegue a partir do trigo mas aí eu preciso de 180 de pesquisa para liberar aqui o moinho e depois eu preciso de mais 160 de pesquisa para poder liberar o a padaria mas de qualquer maneira eu preciso de engrenagens né preciso de engrenagens nos dois ó e para começar a fabricar engrenagem tem que ir atrás do metal onde é que tá o meu aqui no metal deixa eu ver não 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 desculpa para fabricar engrenagem a gente só precisa liberar ela aqui que custa senha tô viajando só precisa liberar ela custa a gente produz a partir de tábuas a gente produz as engrenagens né aí depois sim a gente vai para parte do do metal né então primeiramente aqui a gente só tem que produzir dá para produzir aqui na frente já que vai tá boa poderia usar essa parte aqui da frente aqui ó se eu liberar agora eu fico com 180 de pesquisa vai cair para 80 eu não tô esperando para mais nada mas é que essa construção aqui ó ela é game change né o despejador de águas vocês vão entender depois porque quem acompanhou a live entender vai entender mais ou menos o que eu tô falando mas assim você pode deixar qualquer lugar praticamente aí é 100% úmido por um tempo enorme tá por um tempo enorme você pode deixar com esse cara aqui provavelmente eles vão corrigir no futuro né muito provável eles vão corrigir no futuro mas por enquanto ainda dá para fazer enquanto dá para fazer a gente faz né eu vou vamos lá deixa eu ver que eu vou aprontar aqui eu vou fazer aqui para começar a produzir minhas próprias engrenagens vamos liberar né eu vou usar essa área aqui da frente vai ficar uma porta de frente com a outra então daqui já vai sair direto para cá então aqui eu não vou permitir ó tá vendo 65 tábuas e tipo eles não para de colocar mano eles não para de colocar infelizmente se eu colocar esvaziar depósito não vai ter para onde levar pode ser que eles para mas aí também não faz diferença né já já passou já da quantidade e aí não para de gastar os troncos para produzir aqui ó então a gente fica nessa produção quase que infinita aí para eu poder parar agora essa produção aqui eu tenho que parar esses dois maluco aqui ó tirar eles dá um stop neles porque eu já tô com 63 tábuas né e liberar aqui para cortar mais madeira que tá faltando madeira aí agora beleza voltou ao normal quando esses cara aqui começasse a produzir as árvores quanto tá 93 94 por cento aí vai começar a chover tronco né por enquanto aqui a gente tá dependendo do dos pinheiros vamos ver esse pinheiro fosse bom não era nome né agora aqui nós temos duas fazendolas ó não tem ninguém é desempregado deixa eu ver morreu alguém de velhice ao tese morreu de velhice tá difícil aqui é melhor aumentar para quatro mesmo aqui o nível aqui porque os castores eles estão estão morrendo muito rápido né preciso aumentar a taxa de vida deles aí para eles não morrer tão rápido assim né aumentar a taxa de de vida deles né para eles poderem viver por mais tempo que a expectativa de vida para aumentar a expectativa de vida a gente tem que fornecer é nutrição 1 que eu já tô fornecendo né a gente tem que fornecer conforto que também já tô fornecendo e só admiração 3 mas admiração 3 é extremamente late game né então esquece isso aí pelo menos por enquanto aí agora aqui nessas fazendas aqui que eu posso fazer então tem um aqui e depois vai ter um aqui também né quando der ó tá chegando uma seca o que que eu posso fazer com esse cara aqui esse cara prioriza a colheita e esse cara aqui prioriza o plantio tá os dois na cenoura em vez de deixar dois fazendo uma coisa só né a gente divide em duas fazendas aí enquanto um prioriza uma coisa depois o outro prioriza outra e a gente vai ter uma eficiência muito melhor apenas gastando alguns troncos né a mais que é deixa eu ver aqui são 25 troncos apenas gastando 25 troncos a mais né e aqui a gente faz a mesma coisa tira um castor daqui aqui já tem um de cada então enquanto um prioriza a colheita da batata o outro prioriza o plantio da batata né então um de cada um de cada um em cada lado aí ó o outro já tá plantando eu acredito que essa seja a melhor maneira de você gerenciar aí suas plantações tá depois se você quiser deixar dois em cada melhor vai acelerar ainda mais o processo mas deixar um em cada já é o suficiente para uma boa área aí de cobertura né já tem bastante batata bastante comida sendo produzida acho que foi uma boa ideia ter colocado mais incubadoras aqui ó né as crianças estão estão envelhecendo mais rápido a gente já tem aí como fornecer para eles é a vida social né para isso a minha preocupação agora é com a energia da roda porque eu tenho como manter isso sendo produzido tenho tenho como o jogo tá aí tenho tenho como manter essa água girando a roda tem eu posso fazer um esquema que eu faço os obriga os castores a ficar jogando água de volta nos no loop infinito só para produzir energia mas se for para fazer isso é melhor usar o a roda de energia né se for para fazer isso é melhor usar a roda de energia então a roda d'água ela é feita para ser utilizada só durante o período que tem água né na seca você tem que fazer outras opções de energia aí que no caso do uso específico aqui dos dentes de ferro ou é a roda de energia né ou é o motor né só que o motor é late game então praticamente aí a gente fica dependente da roda de energia né do para os dentes de ferro a roda d'água também vai funcionar é claro que eu tô falando né mas ela tem suas limitações então a gente pode colocar ela por exemplo é que aqui eu queria usar essa água aqui para para dar uma água trabalhada né e também construir ela agora não vai fazer muita diferença porque já tá chegando a seca mas ok eu posso deixar mais fino o caminho fazer assim ó vou construir a roda de energia aqui tá eu não vou usar ela agora porque a água vai acabar né não tem jeito e ela produz energia para os dois lados e aqui eu faço o seguinte eu posso colocar um dique desse outro lado aqui eu vou comprimir mais essa água e vou fazer com que ela se desloque melhor pela roda só que primeiro eu quero que construa ela para gente ver quanto ela vai gerar de energia tá primeiro eu quero construir mas eu acho que tá peraí aqui já entregaram o tronco aqui eu acho que era melhor um bloco para cá acho que era melhor mais um bloco para cá porque aqui encostado aqui eu perco a eficiência dela eu vou ter que retirar ela vou perder eficiência ali puxar ela para cá colocar ela aqui ó aí aqui eu pego que eu pego bem porque aí eu coloco um dique aqui ó desse lado mas primeiro vou deixar construir para gente ver qual vai ser o ganho de eficiência porque não sei se vocês repararam eu acho que eu comentei no episódio passado vocês podem ver que a água aqui nesse canto aqui ó ela tá praticamente parada a água nesse canto aqui a nossa movimentação de água ela tá ocorrendo aqui aqui no meio do rio porque porque os cantos eles sempre são mais parados ó tá e como a gente tem duas nascentes significa que a gente precisa de pelo menos dois duas represas né para que essa água continue vazando tá para que não ocorra um transbordo né para que não vaze essa água a gente tem que a gente fornecer sempre pelo menos dois caminhos né um caminho para cada para cada nascente então se eu tivesse três nascentes e eu bloqueasse aqui dois blocos com certeza iria encher essa parte de trás iria causar uma enchente aqui atrás né então vamos focar nessa roda aqui apesar que agora vai acabar a água né então água vai ficar parada e não vai produzir energia mas nesse ponto aqui a gente já já tem já o que fazer deixa eu ver se eu consigo pesquisar alguma ponte eu precisaria aqui de uma ponte de três de tamanho deixa eu ver aqui um dois três a ponte de três tá opa custa é muito caras ponte não sei para que por sempre que tudo isso bicho 400 de pesquisa sacanagem bom pelo menos os castores agora estão envelhecendo 16 ali ó continua nascendo castorzinho até umas horas bastante comida bastante água tá a gente não tá precisando se preocupar com isso agora então dá para manter agora só o crescimento dessa vila aqui eu não sei porquê mas tem um castor aqui dormindo fora da casa será que ele vai morrer de velhice Ed tem 41 anos eu não sei qual que é a expectativa máxima de vida dos castores ainda mas ele tá com 41 anos e ele tá parado porque não tem nada para fazer na gente tá fazendo é isso aparentemente é isso é acho que é isso mas é por isso que ele tá parado eu tô achando que ele tá velho mas ele só não tem o que fazer mesmo vou aumentar aqui ó é também não adianta porque aí depois que eu vou fazer que essa energia né que eu tô produzindo aqui posso aumentar essa área aqui para trás para fazer é que assim o jogo não permite que você é construa alguma coisa se não tiver alicerce tá então não tem como por exemplo pegar aqui um dique né pegar um dique aqui e tentar construir na parede aqui não dá tá você é obrigado a fazer sempre as coisas no chão e depois levantar essas construções então não dá para tentar burlar o sistema nesse sentido a seca já tá quase chegando queria que eles só terminar assim aqui ó a construção aí terminou ó ela tá gerando o máximo aqui ó que ela ela pode gerar tá tá com duas correntes de água aqui então ela tá gerando o máximo aqui a gente nem precisa fechar o caminho se caso ela tivesse no local aonde o fluxo de água fosse muito lento né a gente pode providenciar isso depois também a gente pode fazer com que essa água demore mais para passar né para que essa água continue para que essa roda continue girando mesmo no mesmo na seca né a gente a gente pode fazer uma repressão é para isso que serve o jogo né a gente pode represar água um pouco mais aqui ó então seria interessante talvez liberar com porta eu já tenho já material para isso e aí eu posso fechar as comportas durante o período de de seca né isso vai proporcionar uma pelo menos uma corrente de água é contínua para gente só que quando ela chegar na metade daqui o fluxo esse fluxo de água vai diminuir mas pelo menos vai continuar gerando energia durante a seca né então vamos lá eu vou liberar com porta a seca começou na hora começa a seca a bagaça já para na hora já para né então essa água que tá parada aqui dentro aqui ela vai continuar parada né então vou fazer aqui é os os castores eles não passam pelas comportas né a comporta não é um uma estrutura passável né para eles ó deu uma girada aqui tá tendo fluxo de água deixa eu ver acho que agora parou é agora para conforme eles vão puxando essa água aqui tá ou vai bombeando a água essa água ela vai secando por igual né fora o o dreno natural da água né que a água ela tem um rei que ela vai sendo drenada né todos esses blocos aqui estão sendo drenado nesse mesmo rei tá ao mesmo tempo a bomba d'água aqui ela também drena água ela tá drenando a água ali no rei que é bem até que acelerado tá só para jogar um número aqui para vocês aqui por cima aqui tá cada bloco desse aqui de água cheio até a boca são uns cinco são cinco baldes de água tá a conta é essa tá são cinco baldes de água para cada bloco desse aqui cheio até a tampa né então cada cada balde é 0,2 aí né então só os números aí só jogados aí para vocês façam o que achar melhor com eles então o que que eu posso fazer aqui se eu fechar essa área aqui e colocar uma o site ia colocar duas comportas aqui né bem na frente da roda aqui e depois passar a tela para zero quando acabar o o período da seca então vou liberar a comporta assim né essa comporta vai ficar aqui e essa vai ficar aqui assim as duas e aí aqui no canto eu vou colocar um de que aqui no cantinho que eu ponho de que essa é a ideia para que eu faça esse negócio funcionar lá durante a seca o ideal seria construir dix por toda essa lateral até aqui ó tá como aqui já é alto vocês estão vocês perceberem aqui ó o lado de cá já tem dois de altura o lado de cá já tem dois de altura então para eu fazer com que isso aqui seja do meu proveito né seja bom para mim seja proveitoso que que eu tenho que fazer eu tenho que construir agora aqui ó vários dix aqui ó nessa posição aqui e mudar essas bombas aqui de lugar né elas têm que ir um bloco para cima né tirar essa bomba daqui agora seria loucura então eu tenho que desconstruir uma fazer a a construção e depois construir a outra né elas já começaram já a construção já já estão fazendo aqui já o falar já fez um já então esse aqui aqui eu vou deixar zero por enquanto nessa comporta aqui vai ficar zerada certo essa comporta que na verdade ela iria aqui mesmo não sei se eu colocar ela um para cima é que eles já começaram a construir né o certo seria um para cima se eu vou subir um de altura não vai adiantar nada essa comporta aqui nessa altura já fiz cagada já então libera e libera aqui não trouxeram nada aí beleza aqui é dique mesmo então eu vou fazer mais um dique eles já vão construir aqui aí eu vou fazer mais dois diques aqui ó um aqui um aqui certo para manter essa roda aqui girando durante a estação baixa aí aí boa aí agora sim aí acima dessa caixa aqui aí agora sim agora são as duas comportas e aí os dois diques aqui beleza tem madeira tá tranquilo fecha essa área aqui né e aí essa roda aqui eu vou poder fazer muita coisa com ela né vai gerar bastante energia a gente não precisa obrigatoriamente usar essa parte aqui para plantar né depois que eu liberar aqui a a o despejador de água com 250 as coisas vão ficar mais fáceis porque aí eu vou poder plantar nessa área aqui inteira aqui desse outro lado aqui ó né eu já tô com temos 18 castores vai sair acho que mais dois daqui a pouco é esses dois aqui vão sair agora então vai subir para 20 já tenho que pensar já no próximo alojamento já vamos fazer isso agora próximo alojamento né as construções de alojamento desses castores aqui são bem caras eu posso colocar acima né se eu colocar acima é só colocar uma escadinha né uma uma plataforma e uma escada posso fazer isso aqui ó faço isso aqui e isso aqui é bem caro né são 40 troncos para cada uma mas ok é ai caramba precisa gastar sem aqui para fazer a plataforma vou ter que gastar fazer o que eu tô aqui para isso eu vou ter que liberar mesmo aí eu posso fazer isso aqui ó coloco uma plataforma aqui o louco ela tem dois de altura caramba devia ter liberado a plataforma dupla não reparei que ela tinha dois eu vou ser obrigada a colocar mais um aqui mais um aqui ó e aí agora uma escada para subir para lá posso pôr a escada aqui também do lado a escada aqui não não posso tem que ser de frente mesmo aí essa aqui sai antes que alguém entregue algum material aqui puxar aqui aí boa do outro lado vai dar para fazer também vai vai tá no esquema então mesmo esquema um dois um aqui e a escadinha beleza já estamos parecendo humanos já né já tá dominando a coisa fazendo prédio já é que eu vou por rua pode ser aqui né 190 troncos quer dizer que eu já tenho o tronco parado aqui ó tá então posso fazer mais um armazém de tronco acima desse aqui só que virado para cá assim aí aqui sim aqui a plataforma é uma só aí eu posso fazer isso e uma escada ou eu posso pôr a escada direto né posso fazer escada diretão só que aí depois fica ruim de eu por exemplo circular ele colocar outro armazém em cima é colocar aqui ó eu põe a escada aqui mesmo assim põe uma rua aqui aí beleza e aí se eu quiser continuar subindo e colocando plataformas eu posso tranquilo porque aqui já tá no esquema já nenhum castor parado isso é bom né o rei de crescimento do dos presa de ferro aí dos dentes de ferro ele é um pouco mais lento se você quiser né caso você não queira é só você fazer um milhão de incubadora que tudo vai dar certo no final olha terminaram aqui a construção aqui mas tem um detalhe né em cima dessas plataformas aqui você tem que colocar a rua tá se você não colocar a rua não é válido como caminho tá vendo que tá até bloqueado aqui ó então pronto agora sim tá tem que ter esse corrimãozinho lateral aqui para os castores entenderem que aqui é um lugar que eles podem passar né estão com sete de bem-estar eles estão bem para caramba né meus castor mesmo eu tô gostando de ver um dia pode começar eu vou focar mais aqui ó nessa nessas construções aqui vamos dar um é que também falta construtores né quando é assim no começo do jogo você precisa fazer algumas construções precisa carregar algum material tal mas é uma coisa bem tranquila só que depois do mid game para frente você precisa de muitos construtores principalmente se você quiser fazer as barragens né então vamos acelerar isso aqui tira isso aqui beleza aí essa parte aqui ela vai passar a sedix né vamos colocar aqui aqui e aqui e aqui porque eu vou colocar a bomba em cima essa é a ideia e aí a bomba d'água ela vai ficar aqui precisa de mais um de espaço ainda ali né opa aí precisa ah não é precisa porque tá eu vou por aqui por enquanto lembrando que a bomba a bomba d'água dos dos calda presta ela só tem dois de profundidade tá a bomba d'água dos dente de ferro ela tem seis de profundidade então ela vai muito longe é muito muito longe é vou priorizar esse aqui e aí a gente pode colocar depois uma escada aqui transformar tudo isso aqui ó em um terreno mais alto né a plataforma plataforma ela gasta é duas madeiras e duas tábuas então ela é bem mais barata plataforma a gente pode pôr ela em cima da rua assim ó que não atrapalha então põe uma aqui e uma aqui e aí deixa eu ver que eu posso aprontar aqui aí eu posso puxar a rua para cá e para cá é porque assim aí o problema da escada é que ela tampa o caminho né se eu colocar a escada aqui ó ela até vai mas aí ela tampa o caminho os 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 castores vão ter que dar uma baita volta teria que fazer isso aqui mesmo para ele poder chegar até o serviço ali aí ó aí eu coloco essa rua aqui 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 e aqui ó eles conseguem chegar até lá e aqui eu tenho que colocar mais uma plataforma beleza aqui do outro lado aqui mesma coisa já construíram tem que fazer fazer a rua e boa aqui também ó tá vendo tem que dar o acesso para eles eles só passam para construções através de ruas aí pronto agora sim agora tá tudo conectado né tá pausada aqui a minha produção de tábuas então eu tenho que voltar a produzir tábuas não tem jeito vamos voltar aqui a produzir as tábuas beleza ó a seca acabou de terminar então as coisas aqui vão voltar a fluir aqui ó já já essa água aqui começa a fazer a roda girar de novo então a roda voltou a girar mas aparentemente os meus construtores não estão conseguindo chegar até esse cara aqui embaixo aqui ó uma construção não conectada qualquer a essa aqui mas eles já vão vão liberar já até colocar aqui boa então acho que eu vou fazer uma escada aqui ó fazer uma escada descendo aqui e aí eu acho que eles conseguem chegar até lá para construir deixa eu ver se eles alcançam lá mesmo deixa eu ver se eu clicar aqui é eles alcançam a diagonal aqui então não sei porque que eles não conseguiram chegar até lá deixa eu acelerar aqui porque aí liberando essa área aqui eles vão poder entrar na água aqui vão poder movimentar as coisas aqui que eu quero que movimente ó a roda aqui já tá no esquema já tá funcionando acho que eu tenho já até comida demais já para quantidade de castor que eu tenho mas ó já tem um desempregado muito bom então já voltou aqui a girar a roda que tem um tem dois aqui já tem dois desempregados então vou aumentar o meu rei de pesquisa vamos fazer mais pesquisa colocar mais um aqui e mais um aqui aí boa e vou aumentar aqui velocidade pronto tem quatro nas fazendas porque tem quatro nas fazendas porque são quatro fazendas marcelo presta atenção né são quatro de oito posto de lenhador inventor eu tenho dois posto de coletor eu tirei um então tá certo tenho 21 um castor lá agora sim falar eles nadando ela tá construindo agora sim agora eu vi o negócio acontecer por eles não estavam conseguindo construir pela diagonal aqui ó se eu clicar aqui agora no centro aqui eu mostro até onde eles conseguem ir só faltava escadinha para eles poderem descer lá dentro da água eles não não se importam tá não tem problema nenhum tá eles só ficam um pouquinho mais lento mas não importa aí tá construindo já a entrega tá meio lenta né precisa de mais entregadores tem que esperar esses castores tudo começar a envelhecer aí vamos acelerar mais o jogo aqui aí beleza agora que o jogo tá na velocidade máxima já vamos começar a remover essas áreas aqui de plantação ó eu vou fazer dix aqui ó que vai ser tudo de aqui 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 e aqui né vai ficar com dois de altura para igualar o lado de lá e a gente vai aproveitar vai criar uma pressão de água aqui e vai manter essa roda girando durante o a seca essa é a ideia disso aqui tá vamos desenraizar aqui algumas coisas aqui também e aqui aqui já ter colocado direto né mas ok aqui na diagonal não precisa não precisa aqui tira aqui tira aqui vamos aumentar a prioridade desse desenraizamento assim ela já começou já pegando bastante tronco então vamos forçar nos de que aqui agora por enquanto esse aqui eu não põe né desse aqui sem colocar e a altura vai ser essa aqui ó aí ó que beleza a claro aconteceu um pequeno problema aqui né eu fechei aqui embaixo aqui eu acho já fechar deixa eu ver deixa eu ver já fechei a parte de baixo e ainda não tinha construído as laterais então parabéns Marcelo deixa eu tirar isso aqui daqui desconstruir aí sim desconstrói e desconstrui tem que ser pelo menos dois né isso aqui tem que ser o último a ser construído aí gastei um pouco ó tá vendo ó fica tudo inundado aqui vamos acelerar para que essa água embora rapidão ó tá ela tem um um rate aí de secagem aí razoavelmente lento né dependendo da situação mas o bom é que as plantações e as árvores não morrem né quando inunda mas deveria deveria mas não morre não lá tá secando boa aí voltou ao normal aqui tem que primeiro construir o dique né e depois liberar aqui vamos só priorizar essa construção aqui aqui porque eu quero tirar essa bomba d'água daqui já né e deixar só essa aqui em cima eu acho que falta no jogo um reservatório de água que possa remover a água por baixo né coloca a água que a água possa possa entrar por cima também né que eles só conseguem colocar água por baixo né o correto seria que eles pudessem colocar água por cima então deveria ter uma entrada por cima também nesses reservatórios aqui mas isso é só opinião né vamos tirar essa bomba aqui né e aí ele já foi trabalhar na outra já e esse cara que eu desconstruo aí boa agora sim agora vamos focar aqui nos diques aí é nice tá priorizada aqui a remoção dessas árvores e vamos priorizar também colocar aqui depois vai ter outra bomba aqui mais para frente né mas já vamos deixar a construir isso aqui deixa só esse caminho aqui aberto para eles a velocidade que a roda tá girando ela deveria fornecer mais né deveria fornecer mais ela não deveria ter limite eu acho que essa roda aqui d'água ela não deveria ter limite ela deveria ser tipo é quanto mais rápido girar mais energia fornece né Claro que ia ter um limite de giro teria né mas eu acho que seria interessante eu acho 180 HP acho que é pouco né 180 HP a gente consegue fazer o botar o que para olha esse aqui tá desligado eu esqueci que precisava de uma roda nesse cara aqui né Parabéns Marcelo você tá de parabéns acho que acho que eu posso pôr uma eu não posso pôr uma engrenagem aqui entre esses dois uma engrenagem não como é que é o nome desse troço aqui é um fio que que é um conector é um eixo é os eixos não dá para construir em cima de rua né é infelizmente tá aí uma coisa que dificulta o jogo né bastante essa parte de transferência de energia você pode colocar as construções encostadas umas nas outras né essa área aqui de produção aqui de troncos e de tábuas e engrenagem tá vou passar ela para cá tá ela vai vir para cá ela demanda 120 HP então a gente vai poder trabalhar com essa quantidade aqui de energia que a gente tá produzindo aqui de 180 então aí 180 de um mais 50 do outro da 170 ainda sobra 10 né isso sem colocar outro castor para ficar girando a porcaria da rodinha porque eles não vieram tirar aqui essa área aqui eles não estão alcançando essa área aqui para remover então né a não tão não tão eles não estão chegando aqui precisa de mais ruas falar tá vendo só vem até aqui ó tem que dar mais ruas para eles deixa eu tirar então essa área aqui ó vamos desenraizar aqui remove aqui remove aqui remove aqui acho que isso é o suficiente e agora vamos vamos desenraizar desenraizar em raiz aqui aqui e aqui aí beleza aumentar a prioridade pronto lembrando que quando você desenraiza uma árvore adulta né ela não gera troncos tá ela só gera tronco se for um lenhador que remove ela aí agora sim agora eu consigo chegar até lá e boa né eles não precisam ter ruas até o local mas essa área azul de construção aqui ela tem que chegar pelo menos até a adjacência da onde você tá construindo lá agora eles limparam tudo vamos colocar aqui os dicks coloca aqui 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 faltou só esse aqui eles estão chegando aqui deixa eu ver então eles chegam aqui nesse último assim talvez não precisam pisar lá eles só precisam chegar no bloco adjacente ó vai tirar ali agora ó ele devia ter tirado e tapeado será que ele ele não precisa chegar lá ele só precisa chegar no bloco do lado pô deixa eu ver aqui peraí como ele tá na prioridade ó vou fazer mais uma rua aqui só para ver se é isso tira esse cara aqui construiu uma mais sem querer vou fazer mais uma rua só para ver se é isso mesmo que não tá permitindo que tire a última árvore lá não é que era isso mesmo é no quando é para desconstruir ele tem que pisar no bloco aqui ó informação importante aí é para desconstruir ele tem que pisar no bloco aí ao dia que saindo isso em inglês dá ruim né em português lá até até rola mas inglês dá da ruins aí eu fiz essa escada aqui mas eu acho que eu vou ter que tirar ela né eu vou ter que tirar essa escada aqui porque depois que eu vou fechar essa parte aqui eu vou precisar entrar aqui de qualquer maneira eu acho que talvez desse certo eu fizer assim ó se eu colocar uma plataforma aqui e aí eu acho que a água passa normal por dentro da escada e eu coloco uma escada aqui e outra aqui ó eles vão ter acesso lá embaixo de novo né e aí eu consigo tirar aquela outra escada ver se vai funcionar estão ficando com fome e com sede no meio do trabalho vou aumentar um pouco mais aqui o descanso deles vou dar mais duas horas para eles ver se vai dar tempo agora deles fazerem tudo senão eles param no meio do serviço para ir comer ou para ir beber água ó tá acontecendo agora exatamente aquilo que eu falei a respeito da água enquanto o castor tava lá embaixo que ele tava pegando água trazendo para cá lembra que eu falei que ele ele consegue suportar até 70 castores mas a gente levar em consideração o tempo de caminhado tempo de encher o reservatório e tudo mais é pode baixar isso aí para 35 30 tá acontecendo exatamente isso agora a distância que ele tem que percorrer até encher o reservatório de água e eu já tô com 28 castores né então tá na hora de eu fazer mais uma bomba d'água já chegou o momento já então por aqui essa outra bomba d'água infelizmente para aumentar a prioridade dessa construção aqui eu já tô com quatro desempregados e eu preciso fazer mais uma plataforma aqui senão aí fazer mais uma plataforma aí vamos acelerar agora para eles construírem isso aqui rapidamente né eu acho que eu coloquei aqui prioridade alta ali então eles vão na sequência né então para eu fazer eles pularem essas prioridade aqui eu tenho que baixar essas outras aqui ó tem que baixar essas daqui baixar para a prioridade normal aqui e aqui ó e aí a alta fica aqui ó a lá eles vão começar a construir agora isso aqui ó porque eu baixei essas daqui ela tá vendo que ela tá um pouco menos verde conforme eu for baixando ele vai mudando se eu mudar essa aqui ele vai ficar branco né se eu mudar para cá aqui é o branco é o padrão né se eu mudar aqui para o baixo ele vai ficar um pouco avermelhado se eu mudar para o muito baixa ele vai ficar completamente vermelho né ó estamos com problema de água aí vamos botar essa galera para trabalhar aí vai trabalhar aqui construir aqui a outra bomba d'água não vai dar ruim ainda bem que eles aguentam um tempinho aí com seja né outra bomba d'água só precisa da rua agora aí já vão construir aqui a outra plataforma e agora temos dois trabalhando na água certo aí duas bombas trabalhando na água pronto eu agora isso aí tem nosso problema pelo menos por enquanto eles já estão construindo o finalizando né né a construção do Dick enfim né e depois eles já vão construir aqui a parte da descida porque essa parte aqui eu vou fechar e eles não vão mais descer lá só esperar eles construiu foi lá por baixo foi pela água para construir vai que mardito né começou a sair muito tronco que eles estão cortando agora o bordo ali né ó aqui já tem 180 embaixo tem 180 também já é um bom momento aqui para a gente construir já o próximo armazém de madeira deixa eu colocar aqui mais um armazém não é na parte de armazenamento aí mais um armazém de madeira e a gente pode construir opa mais uma seca a gente pode construir ele virado para cá assim e agora eu posso fazer isso aqui ó eu tô com mil pontos de pesquisa né porque eu vou construir mais mais dois pesquisadores a gente pode fazer isso aqui isso aqui e dois de altura aqui e aí escada muito bom lá que beleza não pode esquecer a rua né aí agora nós temos um né um prédio aí de empilhamento de troncos ó perfeito bomba voltou a produzir bastante água ali água voltou a ser estocada né e aí no próximo episódio a gente vai pegar firme nessa parte da produção de tábuas né vamos tirar essa roda daqui tirar essas construções daqui que elas vão passar para cá beleza e aí a gente já vê se já funciona o nosso dique já no próximo episódio deixa eu até construir aqui ó mais dois embaixo porque em cima são duas comportas opa até tem que construir aqui né Marcelo que senão vai dar ruim é para subir aqui vou colocar mais uma plataforma aqui ó e aí eles têm acesso lá sem perder o acesso à parte de baixo aí vamos priorizar isso aqui e é muito bom beleza deu uma boa evoluída nesse episódio estamos aí com 30 castores né um aumento de 4 em 4 populacional aí né com intervalos de de duas em duas crianças né então é tá muito bem beleza a gente se vê no próximo episódio valeu falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho